Música É o carrinho, Décio Uhul A pé de esquerda, Romão O moleque ele não gosta No pé esquerdo, Romão Vai voltar mais, Romão Põe a bunda na mão Direito, direito, direito No gol, Lima Amém, Amém, Salvador Ô, Parçal, você não conseguiu passar a bola, Parçal Décio, cuidado com o joelho Décio, Décio 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 Valeu 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 Ei Ei A bola tá pesada Vai trabalhar Que vergonha Falta no NAB Ninguém viu, hein, Marcio Falta no NAB Derubaram o NAB Pé de bola, Clédio Mas não dá para o NAB A bola tá teó Caralho Que vergonha Olha, que vergonha É que vergonha Alem, aqui na jauna Obrigado.